Tenho uma palavra pra você, não desanimes, tudo que você pediu a Deus já está vindo. Este dia Deus te ouviu chorar num canto escondido, você não conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo o que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. O glória. O glória. Fica firme, meu irmão. Vai passar. Essa luta vai passar. Fica firme, meu irmão. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Fica firme, meu irmão. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Como mais um consolo pra sua vida, E vai passar. E vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar, a solução pra tudo que já aconteceu, você vai ter de volta o que você quer, só não se desespere, sim, pelo amor de Deus, o glória, o nome de Jesus, vai passar meu irmão, toda essa luta vai passar, glória a Deus, em nome de Jesus.